É isso aí meninozinho, começando mais um vídeo pra vocês e hoje o negócio tá complicado hoje hein Fraco, 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 vamos ver se vai melhorar a noite É, peguei um manda-rápido de 8 reais pra fazer compra, né Pagou 8 reais, opa Pagou 8 reais E agora peguei um manda-ubis, né, de 8 reais também Tô indo buscar o pedido e vamos ver o que vai dar nessa entrega até a noite É isso aí, cheguei aqui no local de entrega, inaugurar aqui a minha bagzinha aí, ó Fica aí, inseto Ô, meninozinho brabo, tá sumido hein rapaz Pedido coletado e vamos para a entrega Oi, quem se conta tá me ligando É corno, ligando nessa hora é corno Bota aqui e vamos que vão Rapaziada, eu dou sorte demais, não sei se é sorte ou é azar, meu irmão Pra pegar a entrega de cracudo Essas porra fica queimando a braba Aí não bota a porra do endereço completo Oi, Fufude Fufude, olha Deixa eu ver pra onde que esse Fufude quer me levar É aqui perto, a chupeta, ó Drogaria, venã, está aqui ver isso Hum, chupeta Vamos ver se essa porcaria aqui vai resolver aqui Porque botaram só o número do apartamento Vamos botar o número de apartamento, cara Essas porra, essa mania de botar a porcaria do número do prédio Mas não bota o número de apartamento Ah, maconha do diabo Vamos ver aqui Boa tarde, meu brother Rapaz, também entrega pra cá Mas o ser humano não botou o número do apartamento, ó Daniele Silva É aí mesmo? Ah, já tava preocupado já, rapaz O ser humano botou O número do... Aqui é 400C mesmo, né? Pode ser, e agora? Como é que eu vou entregar o seu número do apartamento? Vou ver aqui agora Qual o seu nome? Iramá É um creta branco, o resto não é mesmo, não Deixa eu ver aqui Miramar Ira Lira Ira Ira Ah, Ira Iramar O nome diferente, né? É, quando o castelo não esquece, chama de irama, né? Foi, meu diretor Bom trabalho, hein? Ainda bem que o craque velho agilizou ali, né? Falou que ali mesmo Botou o nome do ser humano ali, dos craque velho Os craque velho pediu pra deixar na recepção, né? Pelo menos agilizou E vamos buscar agora o full food Vamos que vamos É isso aí, pessoal Tô chegando aqui no local de coleta do full food Né? Marque que esteja pronto Rapaz, ainda bem que não demorou o pedido Rapidinho saiu Ô, papai Tinha que sair assim rápido Era dia de promoção, cara Agora vamos lá entregar o tadala do minuzinho, né? Cheguei Vamos ver se o ser humano vai descer É a última vez que eu vim aqui O ser humano desceu Deixa eu ver aqui Segundo andar Vamos ver aqui É isso Desfiado do caralho Vamos descobrir se o ser humano vai descer Boa tarde, meu amigo Entrega pro 202 Alô? Oi, boa tarde Entrega do iFood? Ah, vou abrir Tem um rapaz aqui embaixo do porteiro Dependa... Alô? Alô? Ah, filha da puta Eu vou ligar de novo Que ser humano esquisito Porra Vitor, né? Já tá aqui Vou ligar de novo Palceira Malha eu te falar Alô? Oi Tem um rapaz aqui Você pode receber pra senhora Pode? É o porteiro? É Qual o código da senhora? Bom Eu tenho que passar pra ele Não pra você, né? Então Só passar pra ele aqui Tá aqui do lado São Paulo? É, o código Pra eu liberar Entrega aqui Ah, 8218 Oi 8218 Tá, vou entregar pro São Paulo Tá bom? Tá Obrigado Valeu, São Paulo Obrigado, tá? Tá Ai Deus Mas que ser humano esquisito esse, cara Dá pra ver que pela voz é de preguiça, meu irmão Pela voz é de preguiça Vamos que vamos Rapaz, vocês viram que o ser humano é tão já viciado em entregador subir, meu irmão Que você fala assim Ô, é do aplicativo tal Tá beleza, vou abrir Entendeu? Ou seja, o seu irmão já tá viciado, meu irmão Dos entregador subir, cara Tu é louco, rapaz É isso que deixa Opa É isso que deixa a gente revoltado, cara O ser humano Tu é doido, meu irmão Que preguiça do demônio, cara É vício, cara Isso aí já é vício As pessoas já viciaram em entregador subir Fazer o trabalho de garçom, cara Entregar na portinha do neném Quando é uma pessoa idosa Uma pessoa que tem recém-nascido Ontem Fui fazer uma entrega Ontem A moça desceu com uma criança recém-nascida De três meses Três meses E ela desceu pra pegar o pedido Aí uma bosta dessa Não quer descer pra pegar o pedido É mole? Os seres humanos nojentos esses, cara Vamos que vamos Rapaz, já peguei um pedido aqui agora da RAP Pagando R$8,60 R$8,60, né Aqui na farmácia Aqui, ó Tomara que não demore, cara E é o menuzinho brabo que tá lá É isso aí, pessoal Não demorou muito, né Ainda tiveram que fazer o pedido Mas não demorou muito, não Cheguei ali O pessoal agilizar E vamos que vamos, né Terceira entrega de hoje Rapaz, chega aí O local de entanto Deixa eu ver se esse negócio tá apertado Ele apertou Não sei por que tá esse barulho Né Tomara que não solte, cara Entrega aqui o ser humano Que porra é essa O que que apareceu aqui A mensagem aqui, meu Deus Agora a porra do aplicativo da RAP Não abre Tá travado Deixa eu ver Oi É Dona Fernanda Opa Deixa eu ver aqui Aparece um negócio aqui Diferente Deixa eu ver aqui Finalizar Agora foi É porque normalmente ele pede código ou foto Ele não pediu nada Obrigado, tá Obrigado Deixa eu ver se caiu a entrega Deixa eu ver Deixa eu ver se caiu a entrega aqui Acho que caiu Deixa eu ver Ah, caiu Deixa eu ver se botou caixinha Botou 2,60 de caixinha Tá bom É isso aí Vamos que vamos, né Aguardar a próxima Aí, pessoal Aqui é onde o pessoal anda de jet ski Aqui, ó Essa área aqui Era onde o pessoal botava o jet ski Pra descer aqui, né A prefeitura foi Selou aqui Com esse murinho aqui, ó Né Eles fizeram tipo um deck aqui É Improvisado Então a prefeitura selou Aí o pessoal fica andando aí, ó De barco Tem festa ali Um clube ali, ó Paradis É o nome do clube, né E vamos que vamos É isso aí, pessoal Peguei mais uma entrega aqui Da Rappi Pagando 11,20 Né Rappi 3.300 Vamos lá Mais uma entrega Essa aqui é a terceira Da Rappi hoje Vamos lá Rapaziada O ruim de você pegar Corrida pra cá Pra Barra Essa hora É o trânsito Aí, ó Aí o craputinho Foi lá pro corredor Os caras não tem paciência Não, meu irmão Entendeu? E logo no Rio de Janeiro Que os caras não usam seta Aí Se vê um doido aqui, ó Arrompa um vagabundo desse Entendeu? Os caras saem, saem Não olham pro lado Não olham pro lado É mole Ó Ó a van A van lá, ó É um profissional Mas não usa seta pra entrar Ó Viu? Um profissional E não usa seta Porra Eu não consigo imaginar, cara Como é que o cara Tem uma habilitação Profissional E a outra ali, ó Nenhum dos dois Nenhum dos três Carros que vão entrar aqui Usa seta Ó Ele tá com o celular na mão Corre Viu? Ó Esse dali parece que tem habilitação Esse dali tem habilitação Parece Entendeu? Ó O meninozinho do papai Atravessando ali Tá vindo da praia O meninozinho Com as meninozinhas dele Hum Garotinho de Ipanema Nenenzinho Ó Ó Ó Ó Ó Com certeza Tá com o celular na mão Quer ver? Ó Quer ver? Ó Ó Ó Com certeza Tá com o celular na mão Quer ver? Falei? É mole, meu irmão É complicado, meu irmão É isso aí Ok, vamos que vamos É isso aí meninozinho Tô chegando aqui no local de entrega E a gente vai ter que subir Com certeza Deixa eu ver essa corazinha gente boa que tá aqui Ih, já vi que é o preguiçoso Já vi que é ele Boa tarde, meu brother Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tá pra, cadê o colégio 220 aí Então hoje não, né? Quem? É rapaziada Tem um pessoal Tem uns clientes aqui, né? Que a gente pede o código Eles querem tomar o pedido da sua mão Antes de você pedir o código Antes de dar o código, né? Não Eu só libero depois que me der o código, meu irmão Não adianta Só libero o pedido depois que me der o código, né? Então vamos ver como é que vai ser esse ser humano aqui, né? Chegou Vamos ver aqui como é que vai ser esse daqui Boa tarde 2701 Isso Qual o código da senhora? Olha o quê? Código? Deixa eu pegar aqui Tá ok É a empregada Vamos lá Bom, esse pessoal sabe que tem código Em vez de passar da empregada, né, cara? Vamos ver já Pra atrapalhar a gente Vamos aguardar o celular E trazer o código Eita Cêra o manhão Do caralho Quer ver? Ó Não sabe 276 276 276 É isso aí, menuzinho Entrega finalizada Agora vamos aguardar a próxima, né? Cara, esse pessoal sabe que precisa de código, cara Em vez de dar o código Pra Pra empregado, não Porra Caralho, meu irmão Que doença do caramba é essa? Vamos aguardar, bro Rapaz, eu acho que esse pessoal aqui Desse condomínio aqui, cara Ou eu sou mudo Ou então Eles não gostam de falar com Com o trabalhador Só pode, cara Encontrei dois seres humanos ali na Na porta do elevador Que eu falei Opa, boa tarde O ser humano não fingiu nem que eu tava ali, meu irmão Tu é louco, meu irmão Lembrando que quando a gente morrer Essas bostas vão tudo pro mesmo lugar, né? É, rapaz É complicado É complicado Isso é o mundo que a gente vive hoje, meu irmão Os pessoal acham que eles duram pra sempre São melhor do que todo mundo Não é assim, cara Meu irmão, você der um boa tarde Eu respondo Independentemente de quem seja Se até o morador de rua me der um boa tarde Eu vou responder da mesma forma Boa tarde, meu amigo Tudo bem Pronto Não vai doer Não vai machucar Não vai fazer nada Nada É isso aí Vamo aqui Vamo Fode Vamo ver como que esse forno quer ir O raio que me quebra, meu irmão Lá pra casa do caralho Por cês reais Ai, caçar um maçareco, seu viado Por nada, rapaz Por cês reais Vai lá Deixa pro próximo aí Pô, porra Eu vou até deslogar Desloguei já Vou até deslogar, meu irmão Porra Lá pra casa do cacete Por seis reais Por nada, meu irmão Agora lascou Por aqui É isso aí, pessoal Peguei uma do iFood aqui Porque o aplicativo da Ubi e Rappi morreram Tá tocando nada Né? Só peguei três entregas da Rappi hoje E duas do iFood Vou buscar essa do iFood aqui agora Tomara que esse co-dide esteja pronto, cara Tomara Olha no Macbobo Tá pagando seis segundos essa corrida aqui Nossa, aqui vai demorar Vai demorar Vai demorar Rápido Mas não é que já tava pronto o pedido O papai Se tivesse promoção não tava pronto, né? Mas como não tem promoção É isso aí, meninozinho Rapaz, depois que eu botei a bag atrás da bike Que eu amarrei Meu irmão, tá bom demais Olha que maravilha Olha que maravilha Deixa eu abrir aqui Olha Abriu O cachorro Já foi É muito prático Vamos lá Isso aí, pessoal Chegamos aqui no local de entrega Vamos descobrir se o ser humano vai descer ou não Tá com a aparência que não vai Alô? Oi, botar a entrega do iFood? Tá bom Eu vou ligar pro rapaz que ele vai pegar aí Tá, obrigada Tá ok, obrigada Ah, e o código? Não falou o código Olha Puta que pariu, meu irmão Precisa do código, inseto Porra Que doença do demônio Vamos ver se o ser humano Fala, meu brother Ela que mandou o código? Ela mandou o código? Precisa do código, cara Deixa eu ligar pra ela Pra ver se ela atende Vai falar com ela aqui Oi Oi É o código? Isso Oito, nove, quatro, meia Oito, nove, quatro, meia É, oito, nove, quatro, meia Foi, obrigado De nada Tá 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 De nada, meu amor Fernando, grande, né, Fernando? Aí, Fernandão Obrigado, tá? De nada, meu amor Agora vamos lá buscar o pedido da RAP Vinte itens, meu irmão Vinte itens Com certeza deve ser a compra do mercado inteiro, meu irmão Desse vou ter que pegar carrinho Vamos lá É isso aí, meninozinho Chegamos aqui no Supermercado, né? Pra fazer a compra Vinte itens Vamos descobrir aqui a bomba Deixa eu descobrir aqui a bomba Deixa eu ver quantos Vamos ver Eita porra Tomara Vinte Olha a lista Olha a lista Tu é doido, meu irmão Vou acabar isso aqui lá pra meia-noite É E vamos começar as compras, meu irmão Primeiramente eu vou lá no pão Né? E vamos lá no pão Aí, rapaziada Comecei a fazer a porra da compra A porra do pedido foi cancelada Ah, viado Vim aqui à toa, meu irmão À toa Tá bom É bom que eu não fico preso, né? Ah, cracudo doido esse Devolver aqui Os negócios aqui, né? E acabou Rapaz, quer saber? Vou levar uma calabresa dessa Já que eu tô aqui Vou fazer umas compras pra mim, né? Fazer umas compras pra mim aqui Rapaz, eu tava fazendo a porra da Comecei a fazer a porra da compra O cono cancelou É mole? Tá avroiado Aí tô com uma aqui, uma rota com duas Vou lá buscar Rapaz, foi até melhor cancelar a corrida do supermercado Porque eu ia ficar no mínimo aí Mais de uma hora No supermercado E essa daqui é só buscar Farmácia Eita caramba Só que é duas entregas em uma, né? Mas é pro mesmo Minha vez é a mesma rua Mesma rua é bom Vamos lá É isso aí Cheguei aqui na farmácia Vamos ver se o pedido tá pronto Acredito que não Boa noite, Morena É isso aí pessoal Peguei aqui os dois pedidos aqui, ó Né? Agora vamos lá Agora vamos lá Deixa eu ver aqui qual que é o Um deles, esses dois aqui Deixa eu ver aqui Uma é na Rodolfo Amoedo Não, calma aí Uma é na O seu amoroso E o outro é na Rua Malikóva Junior R$190 Primeiro vamos lá O seu amoroso Seguir a rota deles Pra achar aí Inseto Vamos lá Vamos lá Passear ali agora Pelo pazinho de tênis Pazinho de tênis Brincando no meio da rua Espacinho de tênis Brincando no meio da rua Nenenzinho É isso aí Tô chegando aqui no local de entrega Vamos descobrir se a gente vai subir Ou vai descer, né? Pô no último, brother Rapaz Não informatizar e sair ainda, cara Oi Não informatizar e sair ainda, cara O que? O sistema aí, cara De dar o estacionamento No informatizar Tudo manual ainda Rapaz Que empresa essa que não investe Na melhoria, né, cara? Tem que ser assim Porque primeiro a gente tá vendo Entrando E tá saindo Mas tem câmera Tem sistema Tem tudo Sensores Hoje em dia tem tudo, meu irmão Tu tá no Rio de Janeiro, né? Meu diretor é pro 905 É o quê? É da RAP É da RAP Continuar Não entendi Foi nada Se tá aqui Acordo Esse pedido correto Fala teu nome Hã? Tô nome Antônio Antônio Rapaz Não dá não Me pagar uns 4,94 Não dá não, papi Vamos lá Fazer a segunda, né? Valeu, diretoria Tô Tamo junto Vou pegar aquele atalho, né? Vai adicionar Por aqui, né? Só quem sabe, meu irmão Pegar atalho e atalho Isso aí, pessoal Cheguei aqui na No local da segunda entrega Era uma rota da RAP Com duas entregas, né? Uma já foi Agora vamos fazer a outra Você vai precisar subir Boa noite, diretor É, boa noite, rapaz Não existe boa noite Pela metade, cara Quando o cara for botar O maçarico Vai botar pela metade? Tem que botar todo, meu irmão Mas, diretor, é pro 205 205? É É, meninozinho Aqui os porteiros Aqui são desenrolados, meu irmão Nem precisou subir Olha que delícia Pô, papai Vamos aguardar Próximo aguardar Começando a chover E vamos ligar o Fufud Então, peguei um pedido aqui agora Uma entrega só do aqui Foi tá pagando oito e pouco Eu acho que tem alguma Corjeada nesse pedido aqui, cara Eu tô até com medo de ir Quando paga assim, meu irmão Quer saber? E eu não vou Não vou, não Eu aceitei Vou deixar essa porra sair da tela, cara Infelizmente Que Eu vou pra muito longe Entendeu? Eu tô muito distante E eu chegar lá e der problema Vai dar ruim, cara Igual o outro pedido Que eu peguei no outro dia Não vou, não Não vou, não Eu vou, não vou, não vou, não vou Obrigado.